As dez maiores companhias aéreas norte-americanas alertaram que a operação de 5G para os celulares pode causar sérios transtornos para os voos. Executivos da American Airlines, Delta, United Airlines e outras companhias advertiram os responsáveis pelas empresas de telefonia Verizon e AT&T que o poderoso sinal do 5G pode interferir de forma grave nos sistemas de navegação aérea, principalmente nos dias de tempestades, quando já ocorrem interferências. O início oficial da operação de 5G nos Estados Unidos está previsto para esta quarta-feira. Os técnicos das companhias aéreas lembram que o padrão de internet de alta velocidade do 5G opera numa frequência muito próxima daquela utilizada pelos sistemas de navegação aérea e o sinal da telefonia pode provocar interrupções nesses sistemas.